Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. ...con três defensores. Hoje, como estava o partido, estava um pouco incómodo o partido para o jogo. Então, preferimos optar por a linha de 4 com laterais claros. O que te pone na linha de 4 com laterais ofensivos é que, às vezes, terminás pagando um pouco a transição. Mas, bueno, optar por variar de sistema é quando a incomodidade do domínio ou a comodidade do domínio não aparece. E, então, para mim, o desenvolvimento do segundo tempo teve, conceptualmente, muito mais domínio que o primeiro. Então, isso foi o que buscamos. São Paulo, tudo bem? Boa noite. Ainda voltando sobre o assunto da Confederação Brasileira de Futebol, vocês já demonstraram a vontade, você e os jogadores, de atuar na Vila Belmiro, que é o estádio do Santos, né? E não foi possível pela solicitação? Enfim, queria saber se você pode explicar um pouco mais por que o Santos não conseguiu mandar o jogo lá e se você acha que poderia ser diferente, de repente, jogando em casa? Ah, bom, o desenvolvimento, o ambiente, nós jogamos o domingo passado em Seirá com 60 mil pessoas do rival. Hoje o estadio não estava acordado de uma instância definitoria da Copa do Brasil. Seguramente, ou os dirigentes de Santos, ou nós, como entrenadores, ou o equipe, nos está convencendo a... Quando eu falo de os dirigentes, diré, a lo mejor, o preço das entradas, não tenho nem ideia por que não se convoca. A nós, eu sempre disse que é minha predileção por jogar na Vila, mas não acredito que seja uma maneira de esconder o análise esportivo da eliminação, mas de, de cá para adelante, analisar muito bem por que o público de Santos não vai ser nos estádios. São Paulo, ele aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da parte ofensiva, né? O Santos criou bastante, mas você sentiu um time, às vezes, um pouquinho nervoso naquela última, no último passe, trocando um passe, às vezes, de profundidade, por um arremate que às vezes saía distante. Sim, bom, eu acho que a clave é o que você diz, é muito nervoso na hora de definir a última jogada. É mais, as duas contras que teve o rival, somente no segundo tempo, tiveram que ver com uma falta de ataque na direita e uma falta de ataque na esquerda, onde veio o gol. Mas temos que conseguir tranquilidade quando o gol não chega e não perder a forma, porque se quedamos desequilibrados, passa o que passou hoje e, talvez, o que passou em outros jogos. A busca tem que insistir com mais calma, com fúria, mas com mais claridade. São Paulo, boa noite. Eu queria que você falasse, por favor, da partida do Uribe, que chegou para o Nacional, o centroavante que você queria, e acho que ele teve uma partida bem tímida. Eu queria que você analisasse a partida em especial dele, por favor. O Uribe, na realidade, na atualidade, não está fazendo um favor, porque vinha totalmente de muito tempo sem jogar, sem treinar, se está recuperando uma lesão, assim que não está no 100% que ele poderia estar. Nós temos muita confiança em ele de cara ao futuro, e quando se ponga em forma, seguramente será um jogador muito óptimo para Santos. A entrevista coletiva do Jorge Sampaoli, uma coisa me incomoda. Ele, desde que chegou, não está fazendo nenhum esforço para tentar falar aí um Portugal como era o Ossori. Agora, ele disse uma coisa correta, né? E está fazendo um esforço para que os jogos do Santos sejam na Vila Belmiro, ou então que sejam fora da Vila Belmiro, mas com público, que não era um público de uma definição de vaga de Copa do Brasil. Ele reclamou do preço do ingresso. Sim, sim. A gente tem que entender que o preço do ingresso estava mais caro e que o torcedor do Santos não acompanhou a evolução do preço do ingresso. Também deixou... Ele sempre tem a versão dele dos fatos, né? Que o time tomou dois contra-ataques no segundo tempo, e nos dois contra-ataques, um pela direita, outro pela esquerda, sofreu. Esse, então, que saiu o segundo gol do time do Atlético Mineiro, quando o Cassares acelera, quem vinha acompanhando, não conseguiu detectar quem estava acompanhando, não conseguiu acompanhar. E do outro lado, o Tchará vinha aqui trotando. Daqui a pouco ele acelerou o lateral direito, também não acompanhou, chegou livre para fazer o gol. Impressionante. Impressionante. E não foram só esses dos contra-ataques, não. Ele falou dos dois, né? É, mas o Galo teve outra chance. Teve uma bola do que o Ricardo Oliveira, um pouco antes de sair, entrou cara a cara com o Everson. O Everson fez a defesa logo depois. Acho que foi o Alejandro que entrou no lugar do Ricardo Oliveira. Também teve uma outra oportunidade, perdeu cara a cara. Agora, o Galo teve várias chances no segundo tempo de marcar. Acabou marcando nessa bola com o Tchará. Agora, a terceira eliminação do Jorge Sampaoli na equipe do Santos. E a terceira no Pacaembu, né? E o Rodrigo Santana, pelo que a informação do Gustavo Berton, o Sérgio Sete Câmara, o presidente do time, elogiou. Isso está fazendo um bom trabalho, daqui a pouquinho ele vai ser efetivado, né? Daqui a pouquinho acabou o ano, daqui a pouquinho... Não, mas isso aconteceu o ano passado, né? O Thiago Lagos foi desse jeito. Quando efetiva, depois que é o problema. Depois ele manda embora. Normalmente assim, pô, que legal. Vamos, não achamos nada melhor, vamos efetivar. Agora efetiva, bom, não gostei mais. Manda embora. Para mim, o Everson falhou no primeiro gol do Galo. Ele talvez não precisava ter saído ali. E uma vez que saiu, não pode tomar ali. Ele fechou o ângulo. O Thiara finalizou a bola. No canto dele, a bola não pode passar. Passou, não sei se embaixo do corpo dele, embaixo das pernas, mas acho que ele se precipitou na saída. E depois, quando saiu, ele tem que bloquear o ângulo. Não permitir a passagem da bola. Então, naquele lance, para mim, falhou. O Sampaoli tem, assim, uma coragem em campo, às vezes, né? De mudar muito. Tem um lado positivo e um lado negativo, né? O pessoal, você defende o Sampaoli e tal. O Sampaoli mexe muito em formação, em nome e tal. E paga o preço muitas vezes. Olha a bola do Ricardo Oliveira que eu falei. Ele tem coragem de peitar a diretoria. Porque ele fala diretamente, ele dá umas caneladas na diretoria do Santos. É impressionante. Aí agora, ele fala, pô, eu jogo com o Ceará, eu enfrento 60 mil. Eu jogo como mandante, eu não tenho público. Alguém precisa fazer alguma coisa para o Santos aparecer. E o recado vai para a diretoria. É, põe o jogo na vila, diminui o valor do ingresso. O domingo é na vila, né? É, o jogo vai ser na vila. Mas o jogo com o mando do Santos, ele está se sentindo desamparado. Olha aí. O jogo fora, eu realmente enfrento uma torcida presente, atuante. Eu jogo como mandante, não faço pressão no adversário. Fábio, a passagem para as quartas de final da Copa do Brasil, rendendo aí mais de 3 milhões de reais para o clube. 3 milhões e 150 mil. É o tédio da CBF. Mas o tédio da CBF. Uma coisa. O Santos fez um pagamento agora. O quinto dia útil do mês é amanhã. Sim, sim. Para tentar animar os jogadores do Santos, os caras pagaram agora. Pagaram antes do jogo. Falaram ali, vamos animar. Pingou na conta. Pingou na conta. Fazer não com o Fluminense. Fez a tédio. E mesmo em tese com o pingando lá a grana do Santos, não deu certo a classificação. É, não fez mais que obrigação, né? Pagar o salário. Ah, era para pagar amanhã, pagou hoje. Não vamos enaltecer quando paga o salário em dia também, não. Vamos parar com isso, né? Mas enfim. Pô, mas é bom falar, hein? Mas receber com um dia de antecedência não é legal? Tudo bem, receber com um dia de antecedência é bacana. Não foi? Pô, o Santos, olha, pagou já setembro. Porra, aí é do cacete. Nada, pagou um dia antes. Para. O time do Santos não está deixando de correr porque pagou um dia antes ou um dia depois. Não é isso. Agora, o São Paulo e São Paulo, que vocês enaltecem, acham do caramba. O caramba, sensacional, maravilhoso. Foi eliminado pelo poderoso River do Uruguai. Não é isso? Foi. Foi o grande problema, grande vergonha. Tomou uma sapatada do Ituano? Foi. Tomou um sacode do Botafogo, Ribeirão Preto. Não foi a final do Paulistão? Não está na fase quarta de final da Copa do Brasil. Tomou de quatro do Palmeiras. Tomou uma sapatada do Palmeiras. Só para registrar aqui números e fatos. O senhor quer dizer o seguinte, que ele é uma porcaria. Não, o senhor quer dizer o seguinte, que ele é uma porcaria e não é um gênio. Ponto, falei. O senhor está dizendo que ele não serve. Segue, durma com esse barulho. Não é gênio e não é nenhuma porcaria. É um ótimo treinador. Ponto. Não quer dizer revolucionário. Acabou a sensação. Então, se o senhor é ótimo treinador, não precisa enumerar esses fatos que o senhor enumerou. Não. Para mostrar que outros fazem bons trabalhos e só o cara é estrangeiro. Não, vai revolucionar. O senhor tem problema de treinador estrangeiro? Não, nenhum. Mas vocês acham que o estrangeiro vale mais que o brasileiro? O senhor vai ter dificuldade de conversar com o Jorge Jesus em português? O senhor não tem. Vocês é muito bem. É, vocês aqui. Aqui, adoram estrangeiros. Estrangeiro é que é bom. Não tenho nenhuma dificuldade. Eu não tenho nenhuma dificuldade que venha treinador estrangeiro para o Brasil. Acho ótimo. Ótimo. Os treinadores que vieram nos primórdios para o futebol brasileiro, ensinaram até posicionamento para os times brasileiros. E os daqui não sabem nada, então? Eu quero dizer para o senhor. Os primórdios ensinaram... Eu vou falar com o cara. Primórdio. Eu vou falar com o meu mini time de entretenimento. Sim, senhor. Ensinaram ou não ensinaram até posicionamento? Dora Cruxa, Bela Guttman. Bela Guttman ensinou posicionamento para os caras. Você está de brincadeira comigo, rapaz? Que ano foi isso? Isso é nos anos... Bela Guttman é 57, campeão. Estou se entendendo em que ano foi. Resolve aí. Nos anos 57. 57. Agora, só uma coisinha. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ele tratar com treinador estrangeiro. Nenhuma dificuldade. E quando é bom, a gente tem que dizer que é bom. O trabalho do São Paulo não surtiu efeito ainda. Gente, a gente disse que jogador brasileiro vai para a Europa, a primeira temporada não pode cobrar. Treinador brasileiro vai para a Europa, a primeira temporada não pode cobrar. Como com três jogos você estava endeusando o cara? O senhor está cobrando em cinco meses? O senhor e os que os cercos ali... Não! São Paulo, está vendo? Revolucionou com três jogos. Não precisou de tempo. A conversa esquentou, a conversa não funcionou, mas já subiu a plaquinha. Fim do programa. Vem aí o Central Fox com o José Ilan e com a Karine Alves. Mas tem a nossa...